Bom, você faz uma pauta, mas aí os assuntos vão entrando e aí não tem jeito de você seguir a pauta. O torcedor do Botafogo está morrendo de medo, ele está fazendo a seguinte conta. Bom, já tem aí 15 milhões, 60% do Botafogo, 9 milhões. Aí a história da Arena, que eu queria mais uma explicaçãozinha, 22 milhões da Arena. Nós vamos ficar devendo tanto para Adalberto Batista e para Trex? Tanto que nós não vamos ter como pagar. E aí o Adalberto, nós vamos ter que dar o estádio para Adalberto. Não é o Adalberto tomar o estádio, nós vamos ter que dar o estádio para Adalberto. Nós estamos ficando muito devedor, estamos devendo muito, olha, estamos devendo isso, estamos devendo aquilo. E o torcedor começa a ficar desesperado com relação a perder o estádio do Botafogo para Trex por tantas dívidas, por tanto que tem que pagar por tudo isso. Então, eu só queria de novo com relação ao estádio. O torcedor está morrendo de medo de perder o estádio, porque o Botafogo já perdeu o pole, uma região nobre da cidade, vendeu a preço de banana para pagar a dívida trabalhista. Portanto, o que ficou para o torcedor do Botafogo foi o estádio Santa Cruz, ele está morrendo de medo de perder para você o estádio, por conta desse tanto de dinheiro que o Botafogo tem que te pagar. Por favor. Não, e o torcedor tem que ficar muito apavorado mesmo, porque tem muitas chances de perder o estádio, mas não é para mim, não é para Trex, não é para S.A. pelas dívidas fiscais, pelas outras que foram contraídas, pelas dívidas com Curitiba, por uma dívida grande que apareceu agora, que ninguém conhecia de Santa Catarina, que bloquearam alguns recursos da federação. porque essa conta que você está fazendo, me desculpa corrigi-lo, mas é que você não tem o conhecimento que deveria ter lá interno do... Todo o dinheiro que deve da Arena já está nesses 15 milhões que foi de prejuízo e desses 15 milhões nós estamos com 12 de dívida. Por quê? Os outros cinco, foi o que eu falei, já tinham sido aportados como internação de capital. É sensacional o que você está dizendo, porque o mundo está falando que esses 15 não tem nada da Arena. O Botafogo não deve, o Botafogo, espero continuar assim, porque a gente não sabe como vai passar da pandemia. O Botafogo S.A. não deve um real de imposto, um real de salário, um real de nada. E não tem um empréstimo em banco. Tem alguns multos que foram feitos com a Trex, onde ele só vai ser pago quando as receitas da Arena não vai ser tirado um real... ...futebol para se pagar essas despesas. E isso, as pessoas do Botafogo Futebol Clube, que fazem parte do Conselho, aprovaram, sabem, têm conhecimento, mas é claro que as pessoas distorcem as palavras e colocam um pânico para tentar atacar, porque é um problema político que vem lá de trás, que eu nem sabia que existia. Ele falou assim, não vai perder para mim, mas pode perder por causa das dívidas e tal. Nessa entrevista, você me garante que a Trex nunca vai botar a mão no estádio do Botafogo? Não, eu não posso. Eu te garanto o seguinte, eu nunca vou tomar nenhuma atitude para que o estádio venha para a Trex. E para a Trex não virá. Mas eu não duvido que o estádio vá a leilão e que se tiver uma proposta, viu, a Botafogo Futebol SA vai e exerça um direito de preferência pelo mesmo preço, que é o que consta na escritura. Mas quem vai perder o estádio é o Botafogo Futebol Clube, se continuar não gerindo as dívidas da forma como deveria estar gerindo. Só isso.